Bate ali pra frente o Messias, já recupera o Atlético Goianiense, João Paulo vai descendo, tenta dar velocidade ali, bonita fita João Paulo arrisca o chute e manda pra fora. Gabriel Baralhas deixa ali com o João Paulo, João Paulo faz abertura com o Arnaldo, Arnaldo puxa ali pro meio, Mendoza atrás dele, deu certo ali o lance do Arnaldo, ainda ele na canhota, batida pegou o Richard. Chegada que deu mais trabalho até agora pro Richard, de canhota mandou lá o Arnaldo, defendeu o Richard e mandou a bola escanteio, até escorregou na batida. A bola fica com o Bruno Pacheco, aperta ali o Ronald, Bruno estica a bola na frente, bota o Lima pra correr, tem espaço ali, vai carregando o Lima, agora encosta o Ronald na marcação, Mendoza tenta o espaço, devolveu, Lima pode bater pro gol, arriscou e a bola vai pra fora. Passa muito perto do gol, a batida do Lima, reveja o lance, Mendoza, devolução, Lima clareou e bateu pro gol, buscando o cantinho esquerdo do Fernando Miguel e essa bola não entra, meu povo. Buiu, Mendoza, toca a bola no meio, chega na bola vina, viu a chegada do Lima, bola no Lima, arriscou a batida pro gol, mandou no meio onde estava o Fernando Miguel. Buiu, Mendoza, toca a bola no meio, chega na bola vina, viu a chegada do Lima, bola no Lima, arriscou a batida pro gol, mandou no meio onde estava o Fernando Miguel. O Arnaldo, João Paulo, caiu o Lucão, Ronald, bola no João Paulo, João Paulo pro Lucão, cabe a batida, a bola vai pra fora, encontrou ali o Lucão, João Paulo, o Lucão bateu e a bola terminou indo na rede por fora. Quase sempre o João Paulo. Reclamando também com sua defesa ali, 43 do segundo tempo, vai pra cobrança do escanteio o Atlético Goianiense, vem bola na área. Pintou uma jogada ensaiada, Nathanael na batida que passou na frente do Richard. Veja aí o lance, ó, esticou a perna ali pra tentar alcançar, mas não deu pro Éder, arrumou, Eric devolve a bola pro Rick, pode pintar cruzamento, Rick balança ali o corpo, manda a bola pro Sobral. Aí ficou difícil ali pro Sobral, que busca o espaço pra batida. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri